Massachas Megile Perig Aleph Mishne Yud Aleph Essa Mishne, a última Mishne desse Perig, conclui com diferenças entre o Mishkan Shiloi e o Beysa Migdosh, como veremos a seguir. Como vimos no vídeo anterior, o Mishkan ficou na cidade de Shiloi por 369 anos, bastante tempo. E quando esteve lá, o Oranakodes estava dentro do Mishkan, portanto era proibido a oferenda de Bom Mesquitanes se não fosse no Mishkan. Assim como quando o Beysa Migdosh estava de pé, quando tinha o Oranakodes dentro dele, era proibido a oferenda de Bom Mesquitanes, a não ser que fosse dentro do Beysa Migdosh. Então aqui a gente já está vendo uma similaridade entre o Mishkan Shiloi e o Beysa Migdosh. Para entendermos melhor a diferença entre o Mishkan Shiloi e o Beysa Migdosh, devemos entender que existem classes de sacrifícios, classes de corbonas. Tem o Kotshe Kodoshim, sacrifício de alta santidade, e o Kotshe Kali, sacrifício de santidade mais leve. Como o próprio nome diz, Kotshe Kodoshim, sacrifício de alta santidade, por ser mais santo, tem leis mais rígidas. Quanto mais alto, mais respeito deveria se ter com aquele corbono oferecido. Por essa razão, Kotshe Kodoshim, sacrifícios de alta santidade, deveriam, a Shikita deveria ser no lado norte da Zora. Número 2, só podia ser comido no Hotzer, no pátio, e apenas por Koihani. Koihani, diferente do Kotshe Kali, que por serem de santidade menor, mais leve, a Shikita poderia ser feita em qualquer lugar da Zora. Não precisa ser em lugar específico. Número 2, podia ser comido fora do Beysa Migdosh, nos limites da cidade de Hirushalayim. Número 3, qualquer pessoa pura podia comê-lo. Aqui vemos alguns exemplos sobre Kotshe Kodoshim e Kotshe Kali. Kotshe Kodoshim, por exemplo, Korban Oilo, um korban de alta santidade. Kotshe Kali, o exemplo aqui temos Korban Toido ou Korban Nosir. Recapitulando, em relação ao Kotshe Kodoshim, a Shikita, apenas no lado norte da Zora, só podia ser comida no próprio Hotzer e apenas por Koihani. Kotshe Kali, Shikita, em qualquer lugar da Zora. 2, podia ser comida fora do Beysa Migdosh, nos limites de Hirushalayim. E número 3, por qualquer pessoa pura. Então, pare e veja a diferença entre Kotshe Kodoshim e Kotshe Kali. Quando souber isso bem, guarda as informações para o decorrer da Mishnah. Vamos lá. Lado igual entre Shila e Yerushalayim, diz a Mishnah. Em Ben Shila e Yerushalayim, não tem diferença entre Shila e Yerushalayim, ou seja, os dois são iguais. Em que sentido? Quando estavam de pé, os corbóneos poderiam ser feitos lá, não em outro lugar. Não precisam decorar esse pósuk. Apenas aqui trago uma informação importante, que Kotshe Kali, Kodoshim Kali e Maiser Shene, não precisaram ser comidos dentro do Beysa Migdosh, e sim, dentro das muralhas de Yerushalayim, como traz no pósuk. Diz o pósuk, no seu portão, e todos os Kotshe Kali, somente onde no lugar onde Hashem determinar, no caso, era em Yerushalayim. Veremos no próximo slide a explicação da Mishnah, que diz que existe uma diferença em relação a uma coisa, o lugar onde Hashem determinou comer Kotshe Kali e Maiser Shene. Na época de Shiloi era em um lugar, na época do Beysa Migdosh em Yerushalayim, era em outro lugar. Nos diz a Mishnah, ela sebe Shiloi, o Yerushim Kotshe Kali e Maiser Shene, Bechol Horoye. Em relação ao, na época do Mishkan Shiloi, podia-se comer Kotshe Kali e Maiser Shene, em todo lugar que era, que poderia ser visto o Mishkor, mesmo de longe, fora das muralhas. Já na época de Yerushalayim, Lifnim Minachonimo, dentro das muralhas, o lugar onde Hashem escolheu que a pessoa coma Kotshe Kali e Maiser Shene, tinha que ser dentro das muralhas de Yerushalayim. Então, aqui vemos a diferença entre a época de Shiloi e a época do Yerushalayim. A Mishnah diz, algo similar que havia entre Shiloi e Yerushalayim, em relação a Kotshe e Kodosh, que eram comidos Lifnim Minachonimo, dentro das cortinas. Qual é a ideia das cortinas? Na época do Shiloi, as cortinas seriam as cortinas do pátio, do Kotser. Ou seja, esses corbóneos especiais, o nível mais santo, Kotshe Kodoshim, os Koyhanim, que eram os únicos que podiam comer, tinham que comer, na época do Shiloi, dentro do pátio, dentro das cortinas do pátio. Já na época do Yerushalayim, dentro dos portões do Bençamikosh. E aqui vocês podem ver, qual é a fonte da toire, que diz que Kotshe Kodoshim, devia ser ingerido, apenas dentro das cortinas. Em Vaikro, Perik Vov, e Vaikro no Perik Khov Vov. Na primeira parte da Mishne, vimos a diferença entre Shiloi e Yerushalayim, quando eles estavam de pé, quando eles existiam, quando estavam construídos. Veremos agora, na última parte da Mishne, qual a diferença entre os dois, após a sua destruição. Diz a Mishne, após a destruição do Mishkan Shiloi, foi permitida a construção de bombas que tarnes. As pessoas podiam voltar a fazer seus sacrifícios particulares, porque não tinham onde fazer. Então, podiam fazer, porque o Mishkan Shiloi não mais existia. A linguagem usada na Mishne é que Dusha Shiloi e Ejachareu Reter, a santidade de Shiloi, após a destruição, Ejachareu Reter, tinha a possibilidade de liberação da construção dos bombas que tarnes. Já em relação a Yerushalayim, o Dusha de Yerushalayim, em Ejachareu Reter, não havia a permissão da construção de bombas que tarnes, após a sua destruição. E assim é até hoje. Desde que foi destruído o Bersamígdo, hoje não podemos construir mais nenhum altar.